Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, ó, segurando o álcool de álcool na mão, todos os dias iremos passar esse álcool na mão. Agora é uma proteção pra nós, não é verdade? Eu espero que vocês sejam bem em casa, que vocês, quando vocês estão fazendo os trabalhos, com as famílias, atividades, tá bom? Hoje é uma bela sexta-feira, amanhã será final de semana, já no início do final de semana, que é o sábado, tá bom? Então, vamos fazer o nosso calendário. O nome da nossa cidade, Curitiba, Curitiba, hoje é dia 11, então vamos colocar aqui, dia 11 do mês de setembro. E hoje, como a professora já havia falado pra vocês, hoje é uma bela de uma sexta-feira. Vou usar aqui outra cor de giz pra gente colocar no dia da semana, que é uma sexta-feira. Vamos lá, revisando. O nome da nossa cidade, Curitiba, dia 11 de setembro do ano de 2020, e hoje é sexta-feira. Aqui no nosso mapa, a professora vai trabalhar hoje, nós vamos dar continuidade, que a gente trabalhou ontem, que foi os animais, que foi em ciências. Como já passou quinta e hoje é sexta, a professora vai colocar aqui, ó, a mesma coisa, ciências, vamos dar continuidade. E já aproveitando pra falar aqui com vocês, sobre o sábado, que a professora coloca aqui pra vocês, dia de ficar com a família, tá bom? Aqui também, ó, dia de ficar com a família. E aqui no meio era o nosso intervalo, a hora do nosso lanche, tá? Então, vamos lá pra nossa aula de hoje. A professora separou aqui alguns animais. Já fizemos uma atividade dessa em sala de aula, a professora tinha um quadro. Lembra que nós confeccionamos um quadro, colocamos ali na parede, pra gente poder trabalhar esses animais. Então, o que eu fiz? Eu peguei os animais com figuras menores, que no caso vocês podem estar separando aí em casa, como a professora havia comentado na aula passada, pra vocês procurarem livros e revistas e colarem uma folha sulfite com um quadrado, igual esse aqui da aula passada. Vou pegar aqui pra vocês lembrarem, ó. Vocês podem estar fazendo desses animais também. As mesmas figuras que vocês vão usar pra fazer uma atividade, vocês vão usar pra fazer várias atividades. Então, eu vou ensinar vocês a fazer muitas atividades em casa. Então, eu separei esses menores, porque é o que eu tenho aqui na escola. E aí, em casa, vocês vão convencionar de vocês. Então, o que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar animais com patas. Lá na sua casa, a professora deixou separado aqui, mas você pode colocar tudo dentro de uma caixa, colocar uma folha e escrever animais com patas, e vão pegar a figura do animal e colocar em cima da folha. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os animais. Os animais com patas, que tem quatro patas, que é o cachorro, o gato, o coelho e o cavalo. São animais com patas. Desses animais com patas, a que a professora citou, tem um animal que pula. Olá! Eu quero saber, aí na casa de vocês, com a família, quais desses animais que pulam. É o cachorro, o gato, o coelho ou o cavalo? São os animais que pulam. Um que a professora falou é o coelho. Então, o coelho é o animal que pula, não é verdade? Gato também pula, mas que pula com duas patas é o coelho, tá bom? Então, são os animais com patas. Vamos para a próxima, que são os animais com asas. Olha que legal aqui. A professora colocou o papagaio, morcego e essa linda borboleta. São animais com asas. Eles não têm patas, eles têm asas. Então, eles voam. São animais que voam. A próxima aqui que a professora separou são os animais aquáticos. Por que são aquáticos, professora? São animais que tem dentro do mar, dentro dos rios, tá bom? Os animais que eu separei aqui foi o tubarão e a foca. A foca, ela sai de dentro do mar, certo? Vai para a área seca e volta para dentro do mar também. O tubarão já não. Se ele sair dentro da água, ele não sobrevive, ok? Mas os dois animais são aquáticos, sim. E aqui são os animais que rastejam. A professora colocou rastejar aqui, que é um animal perigoso, não é verdade? Que é a cobra. São os animais que rastejam. A professora colocou a cobra. Então, vamos revisar. Animais com patas e alguns que pulam, certo? Por exemplo, outro animal que pula que nós não conhecemos que nem tem no Brasil, mas a gente sabe que pula. Canguru, macaco, tem patas, mas eles pulam. Igual citei aqui para vocês. Gato pula, mas o coelho pula com as duas patinhas, não é verdade? Os animais com asas, que nós vimos, os animais que voam. Quando a professora fala animais com asas, são animais que voam. Os aquáticos, que encontramos na água. E os que rastejam, que é a cobra, tá bom? Então, organizem em casa, separem, recortem, colem. E daí, vamos fazer essas atividades. Com os animais, é para a gente fazer muitas atividades. Eu ensinei duas essa semana, tá bom? Então, uma bela de uma sexta-feira para vocês. Um ótimo final de semana. E até a nossa próxima aula.